Abertura 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 É hora de acabar com esta vergonha, pois este não te parece um desenho, doeste dois para o doeste. Vamos sopar agora! Doeste dois para o doeste, vamos sopar agora, pois este não te parece um segundo, é minha filha e a sua veste, até lugar para todo o mundo. Nossa Amazônia cantava doce, cantava de joia da Paulina e fora, que você me dá certo até não te parece um desenho, doeste dois para o doeste. Vamos sopar agora! Doeste dois para o doeste, vamos sopar agora, pois este não te parece um desenho, doeste dois para o do doeste. Vamos ao doeste do segundo, vamos lá! E indo ao doeste do segundo, temos que terminar o palestrão primeiro. É a lei nos preparar, continuar nos preparando e por isso nós vamos agora... ... ... ... ... ... ...